As apresentações duraram cerca de 30 minutos. No céu, sete pilotos fazendo manobras radicais. Já embaixo, espectadores impressionados. Fenomenal, é um dos melhores do mundo. A gente está acostumado muito a ver só pela televisão, então tendo a Esquadrilha da Fumaça aqui perto, é muito bom poder vir aqui ver de perto o show que eles dão. O show comandado pela Esquadrilha da Fumaça contou com vários momentos. Aeronaves de ponta cabeça, isso sem falar dos parafusos realizados no ar. E até a queda livre, que deixou o público com aquele frio na barriga. Os pilotos da Esquadrilha já possuem uma boa experiência de voo. Todos são instrutores experientes da Academia da Força Aérea ou do Esquadrão de Instrução de Caça no Rio Grande do Norte, o Joker. E realmente a gente faz um trabalho de treinamento bastante intenso. Essa é a segunda vez que a Esquadrilha da Fumaça vem a capital maranhense. A presença teve um motivo especial, as comemorações de 30 anos do Centro de Lançamento de Alcântara. A Esquadrilha da Fumaça até foi convidada para brilhantar esse evento, com o intuito até de aproximar muito mais a população da aeronáutica, do exército também, que nos auxiliou aí fazendo essa apresentação antes com a banda sinfônica. E aí